Hoje o papo aqui é valor de hora logado no aplicativo iFood e nas outras plataformas. Seguindo esse print aqui do iFood, esse print oferece R$ 30,00 em 3 horas logados pelo aplicativo mais os valores das entregas. E nesse outro print aqui o iFood oferece R$ 6,00 por hora logado mais R$ 3,75 por entrega com R$ 1,00 de adicional caso essa entrega passe de 5km. E hoje eu vou explicar esses dois prints para vocês e também vou explicar uma proposta que eu e os meus amigos fizemos há pouco tempo para todos os aplicativos. Fique nesse vídeo até o fim porque eu vou tentar explicar tudo bem detalhadamente para você e eu vou começar por esse print aqui porque ele chega bem próximo dessa nossa proposta recente que era a seguinte, a gente propôs que todos os aplicativos pagassem um valor mínimo por hora logado. E o mínimo que a gente aceitaria ali discutir seria R$ 10,00 por hora logado. É lógico que a gente merece mais que R$ 10,00 por hora logado, mas assim, no mínimo R$ 10,00 mais os valores das entregas. Era um garantido por dia para todos os entregadores, motoboys e entregadores de bicicleta. Exemplo aqui, se o entregador ficasse logado durante 12 horas no dia, era garantido que ele arrumaria R$ 120,00 mais os valores das entregas. Resumindo, se ele não fizesse entrega nenhuma em 12 horas de trabalho, ele teria pelo menos garantido R$ 120,00. Seria, no mínimo assim, justo para os entregadores que muitas vezes vão para a rua e recebem poucas entregas. Nesse print que ainda está aqui, o iFood oferece mais ou menos o que a gente quer. Aqui ele pede que o entregador faça pelo menos 70% das entregas. Tudo bem, isso aqui é uma promoção que o iFood fez para a capital paulista. Lá tem muitos entregadores e tem muitas entregas, então ele fez esse tipo de promoção aqui, que teria que tomar vergonha na cara e fazer para todo o Brasil e não toma. Por exemplo, para duas cidades, que eu vou falar para vocês daqui a pouco quais são, o iFood fez esse outro propósito aqui, essa outra, que é a seguinte, R$ 6,00 por hora online, mais R$ 3,75 por entrega, mais R$ 1,00 de adicional se essa entrega passar de 5km. Eu já deixo aqui bem claro o seguinte, meu Deus do céu, Os entregadores dessas duas cidades que aceitaram esse tipo de proposta aqui estão de sacanagem com a minha cara. Porque assim, eu ainda considero que o iFood chegou a esse cálculo dizendo que é vantagem para o entregador, não sei que vantagem é essa, eu acho que ele fez um cálculo assim, normalmente do que o entregador já faz por hora, aí ele chegou nesse valor para ele não perder dinheiro, achando que o entregador ia acreditar que isso é uma certa vantagem, sendo que não é vantagem e acabou colocando esse tipo de teste e escolheu duas cidades aí que de repente a galera, no decorrer do tempo, reclamou pouco. Eu sei que se manda uma dessa aqui para o Rio de Janeiro, o bagulho ia ficar doido. E assim, os entregadores não reclamaram pouco não, reclamaram foi muito. Tanto é que o que chegou desse print aqui para mim, fazer vídeo no canal UFMT, nossa senhora, foi muito print. Eu não tenho esse costume, mas eu vou ler para vocês. Eu não gosto de ficar lendo nada aqui não, mas vamos lá. Olha o que o iFood diz, confira as vantagens. Aonde que tem vantagem nisso aí? Está de sacanagem. Valor mínimo garantido de R$ 6,00 por hora online e R$ 3,75 para cada pedido entregue até 5km, mais R$ 1,00 por cada km extra. Valor fixo para turno completo, almoço R$ 24,00, 11h às 15h, jantar R$ 36,00, 18h à meia-noite, ganho por hora trabalhado acima da média da praça. Taxa extra por cada pedido entregue, exclusividade em todas as entregas do local. Quer participar desse teste? Não. Eu acredito que ninguém lá também quer. Vamos calcular aqui uma coisa, cara. Olha o cálculo que eu vou fazer. Preste atenção. Vai no like. Olha só. Eu vou pegar o maior, brother. R$ 36,00. Se a gente dividir por 3 horas, seguindo aquele print inicial que eu mostrei, dá R$ 12,00 por hora, fazendo entregas. Naquele outro print, o entregador pega R$ 10,00 por hora, mais as entregas. Vamos dizer que em uma hora, pegando R$ 10,00 no valor mínimo, em uma hora ele só faça uma entrega de R$ 6,00. Ele vai receber R$ 16,00 por hora. Bem melhor do que essa proposta aqui, que daria R$ 12,00 por hora fazendo entregas. Então, assim, eu já vou dar uma ideia para o Diego Barreto ou o Fabrício Bloise, presidente e vice-presidente do iFood. Pega o cara que inventou isso aqui e manda embora, meu parceiro. Demite. Vocês já demitiram 355 entregadores... Ai, bota preto e branco que não deu. Bota preto e branco. Vamos conversar de novo. Isso acontece. É assim mesmo. Pode ver que meus vídeos quase não tem corte. Isso acontece. Vale o like. Deixa o like agora. Vai lá. Clica. Clica no like agora. Vai lá. Vai lá. Quero ver. É isso aí. Comenta também e compartilha. O iFood demitiu 35 funcionários. Aqueles caras brabão lá, super inteligentes, que é CLT e tem vários benefícios. Fora que ainda por cima, lá em Osasco, tem várias paradas para comer. Cervejinha, biscoitinho, mesinha de totó, sinuca. Várias mordomias, mandou 355 embora. Esqueceram esse cara aqui lá, que fez isso aqui. A equipe que produziu, que está nesse print aqui, está de sacanagem. Vocês, é assim, é o fim do iFood, irmão. Se isso aqui for para o Brasil todo, mano, desiste desse aplicativo, irmão. Desliga ele e realmente procura outro, porque não dá mais. Aqui chegou no fundo do fundo do poço. Assim, não tem mais jeito. É assim, eu vou perguntar para vocês agora. Eu vou pedir para vocês deixarem no comentário. Vocês teriam coragem de fazer algum teste como esse que está aqui na tela, que confira as vantagens, recebendo R$ 6,00 por hora online, mas R$ 3,75 por entrega, por cada pedido, caiu para quase da metade dos R$ 6,00 de valor mínimo. Mano, não tem sentido. Esse tipo de proposta, mesmo acreditando que o iFood, eu vou tentar explicar de novo o que eu falei no início, porque ficou meio complicado. Eu acredito que eles fizeram um cálculo e sabem mais ou menos quantos entregadores ganham nessas duas cidades, que são, as cidades são Sorocaba e Barueri. E assim, deu uma dividida e botou mais ou menos os valores que eles já ganhavam, acreditando que eles iam achar legal, achar que era vantajoso. Entendeu? Deixa nos comentários se você teve coragem de fazer esse tipo de teste. O que você achou de mais essa atitude macabra do iFood, porque você é macabra demais. E se você concorda com, pelo menos, o nosso pedido recente, eu e os meus amigos da Aliança dos Motoboys, na relação de ter pelo menos o garantido de R$ 10,00 por hora logado em qualquer um aplicativo, resultando em um entregador que fique 10 horas, R$ 100,00, fazendo ou não entregas. A sua opinião é muito importante. Eu peço, novamente, deixe o like, que esse tipo de conteúdo não é fácil de fazer. E quando você deixa o like, você demonstra que você gostou do nosso trabalho. Peço também para compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Não esquece do sininho de notificação. Quem falou aqui foi Ralf MT. Tamo junto e acelera! Transcrição e Legendas Pedro Negri